Oficial, o sol O sol saiu, o sol pode tirar a foto Cadê? Aí, rapaz Vambora que esse sol é pra enganar a trouxa É pra enganar a trouxa Vambora, vambora, vambora Tá frio, tá frio Você vai levar a Anaya onde, Anaya? Na maquinha? Ele falou que tem outro lugar Vamos atrás do Anaya Tá tão dura a mão que é o momento da minha luva Aonde, meu irmão, que ele vai levar a Anaya? Ah, só Deus Nem Deus não sabe, porque ele também não sabe onde é Canto obscuros